Música Essa ocupação se deu pelo fato de estar havendo um sucateamento da nossa educação por estarem deixando de lado a nossa educação. A gente não tem funcionário, está faltando comida, está faltando estrutura, na verdade, está faltando respeito, principalmente, acima de tudo. Educação é o que vai formar essa nação e é o que precisamos. A gente está fazendo esse ato aí, estamos na luta, a gente nunca vai desistir disso, porque eu acho que educação é o que constrói uma sociedade verdadeira, uma sociedade que possa crescer com valores, com respeito. Primeiramente, a gente separou várias comissões, tem a comissão de limpeza, comissão de segurança, e tem a comissão responsável pela comunicação. Essa comissão foi a que criou a página, criou os grupos do WhatsApp e tudo, e foi avisando as mídias, veio mídias de diversas redes, rede Globo, da Rede Band, da Record. O primeiro impacto que teve foi quando falou acampamento. Acampamento magoou a gente, a gente não está aqui acampando, está aqui protestando. Não estamos aqui à toa, estamos aqui porque não dava mais para tolerar do jeito que estava, ninguém estava ouvindo mais a gente, só a greve não estava adiantando, e a gente não aguenta mais educação do jeito que está, e do jeito que estava aqui na nossa escola, na rede FaiTech. E sobre, até nas redes sociais, a gente teve que fazer um grupo pelo WhatsApp, onde ficou todo mundo organizado ali, e houve já os debates sobre o que ia ser feito nessa ocupação. E houve já todo o planejamento, todo o planejamento na verdade foi feito via WhatsApp, e depois houve uma assembleia, com todos os alunos que foram convocados no aplicativo. E se deu numa terça-feira, isso aconteceu, houveram alguns contratempos, mas viram que a gente não iria sair, então não tiveram como, cederam. E a gente está aí, pernoitando, a galera está com o horário muito correto, a gente faz o almoço, o almoço no meio-dia está pronto, existe ronda de madrugada, de 10 às 3, de 3 às 7, são grupos diferentes que fazem essa ronda para preservar todo o ambiente, segurança também. E trabalhando sempre, procurando preservar, fazendo limpeza, fazendo debates, a gente tem feito muitos debates, tendo aulas até com professores que se pontificaram a dar aulões, isso foi muito importante para a gente, está ajudando muito a nossa ocupação. Após a ocupação, a gente fez uma página chamada Ocupa Bacaxá, onde a gente posta tudo o que a gente faz durante o dia para deixar em aberto para a sociedade pela internet o que a gente tem feito de fato aqui dentro, o que a gente tem trabalhado e preservado. Antes de nós ocuparmos a FETEC Bacaxá, a gente já teve contato com outras escolas que também já tinham sido ocupadas, uma delas foi a Mendes, lá em Ilha do Governador. Tivemos participantes do Grêmio que foram para outras escolas ocupadas, inclusive sabiam como é que é, já que estavam mais consolidadas, para passar para cá, como é que é a fase inicial, como é que essas coisas... Aí eles vieram para cá trazendo toda essa informação. A atitude das outras escolas, principalmente as que começaram, as pioneiras nesse ato de agora, foi muito importante para a gente, para trazer toda essa experiência, para a gente poder ocupar e ter uma organização melhor. Inclusive, eu admiro muito a organização do pessoal aqui, estou muito feliz com isso. Nós não é porque somos alunos do Estado que temos que taxar isso como ruim, não. Mas nosso Estado deve proporcionar isso para a gente. Uma qualidade excelente, tanto quanto em escolas particulares por aí. Eu acho que para a população em geral, seria interessante dizer que isso daqui não é baderna. Nós estamos querendo um direito que é nosso. Nós estamos cuidando do que é nosso, nós estamos cuidando da escola. A grama está cortada, a escola está limpa. E se estamos aqui, é com esse intuito, com esse objetivo. Primeiramente para a população. E para os outros estudantes é que não percam a vontade de lutar, entendeu? A coragem, venham para as ruas mesmo, vamos ocupar as escolas, porque é super interessante. Ocupa, Bacachá! Ocupa tudo!